Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre um addon incrível e muito legal e divertido de super-heróis no geral. Essa addon vai te surpreender, portanto, pelo nível de qualidade que ela é, como por os itens, armaduras e poderes e habilidades que ela tem e muito mais. Eu realmente espero que vocês curtam o vídeo. Não esqueça de deixar o like que ajuda demais o canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. Então, bora pro vídeo e vamos nessa. Galera, como eu disse, esse daqui é um addon de super-heróis. O foco principal dos heróis dessa addon é basicamente o Quarteto Fantástico. Nós temos desde o Galáxio até o Tocha Humana, o Doutor Fantástico... Eu esqueci agora o Homem Borracha, eu chamo ele de Homem Borracha, mas é o Doutor Fantástico, se não me engano, é o Senhor Fantástico e tudo. E muito mais, galera, no geral, assim. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho e vamos testar aqui. Vamos testar aqui basicamente os poderes. Começaremos com o Doutor Destino, galera, que tá muito foda. Sério, eu tô jogando Fortnite demais por causa desse cara. Mas tá, aí tá, vamos ver. O primeiro, ele vai ter esse poder, né, que é tipo um poder básico, né, um ataque assim dele. Ele vai ter um ataque, ele vai acertar os inimigos com esse ataque, bem simples. Ele também tem esse escudo aqui, ó, muito foda, meu irmão, escudo indestrutivo, praticamente, pra você se defender no geral. E esse daqui, você consegue chamar uns robôs, galera. Deixa eu só desativar o escudo. Daqui você consegue chamar seu exército, galera, muito foda. Então, você vai chamar simplesmente o seu exército, vai chamar vários do seu exército. E assim que você atacar o mob, ele vai estar atacando, não importa como seja o mob, tá, galera? Deixa eu atacar um deles. Olha o tanto que eu chamei. Vamos ver, vamos atacar isso daqui. Vamos ver se os outros vão atacar. Vamos, pessoal, ataquem ele! Ué, não tá valendo de nada. Vocês não valem nada, hein? Meu Deus do céu, vai, ataquem-se uns aos outros. Meu Deus do céu. Mas, galera, é legal. Você pode ter um exército, pode ter um poder de defesa. E você também pode estar voando, se eu não me engano, ele também voa. E esse é o design dele, um design de take bem bonito, galera. Eu acho que, assim, esse quarteto, essa álbum do Quarteto Fantástico é muito mais focada no filme que ainda vai ser lançado no Quarteto Fantástico. É minha impressão. Mas, talvez eu esteja falando besteira. Temos a ver o Galactos. O Galactos, galera, tá muito foda. Olha isso. Olha o tamanho. Sério, olha isso, galera. Olha o tamanho. Cadê, cadê? Eu não consigo mudar. Como que eu mudo aqui a tela pra vocês verem melhor? Meu Deus do céu. Assim, galera, só pra vocês verem aqui que eu não tô conseguindo mudar. O que que tá na minha tela aqui? Tem alguma coisa que tá na minha tela que tá me atrapalhando a ver direito o Galactos. Olha isso. Olha isso. Ele tá gigantesco, galera. Olha isso. O tamanho desse bicho, velho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que mudar isso daqui. O vácuo não. Ou é esse? Não, é ativar, ativar de novo. Desativar e ativar novamente. Ué, eu não tô conseguindo. Aqui, ó. Tá, terceira pessoa. Quarta pessoa. Beleza. Isso daqui é as pernas do Galactos. E tal. Tá, beleza. E agora foi. Agora foi. Olha isso. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho desse cara, velho. Olha isso, velho. É colossal. É muito foda isso. Olha o tamanho desse bicho. Sério, galera. Eu não sei quantos metros ele tem, mas, ó. Ó. As árvores parecem formiga perto dele. Só parece aqueles... É, como é que tu diz? Cove flor. É... Broccoli, basicamente. O tamanho do bicho, galera. Sim, o cara é colossal. Ele vai ter que o poder dele, que dá um socão, assim. Destruindo tudo aqui no local, ó. E tal. Ele também vai ter esse poder, né? Daqui, do capacete. Eu não sei nem qual é o poder desse. Ah, ele suga. Muito foda isso, velho. Olha isso. Eu tô simplesmente sugando tudo. Blocos, mobs, tudo, galera. Olha que colossal é isso. Muito doido, galera. Muito doido. Muito... Olha isso. Eu sugando meu exército, galera. Isso é muito doido. Então, primeiro, você vai ter um golpe que é simples, que é tipo um soco. No outro, você vai sugar. Como se você fosse realmente o Galactus. Galera, gostei pra caramba dessa árvore. Gostei demais. De verdade. Assim, esse Galactus é o melhor que eu já vi, galera. Além do bicho ser colossal de tamanho. Ele também é um bicho que tem esse poder igualzinho do anime. Não, do anime, não. Dos filmes, galera. Muito foda. Não tem nem o que falar, galera. Muito foda mesmo. Tá, vamos para os próximos personagens aqui, que nós queremos testar. Tá, já foi o Doutor Destino, né? E o Galactus. Agora vamos para o Toche Humano, né? Vou aqui, ó. Esse é o Toche Humano. Então, o primeiro poder dele, eu acho que é virar... É soltar fogo? Não, não, não. Ele só tem um poder aqui. É em chamas. Olha isso, a animação dele. Tá, eu vou ser sincero. Eu não gostei. Ele parece realmente que está pegando fogo, mas ele ficou meio esquisitão e tal. Eu não curti tanto assim. E tal. E ele vai ter os poderes negros, que é basicamente a bola de fogo dele. O poder dele é mais simples, mas você consegue estar voando com ele. Isso é muito foda. E assim... Ele muda totalmente o design dele, mas eu não curti tanto. Eu acho que o mais simplesão aqui que eu gostei, assim, foi meio esquisitão foi ele. Mas, legal. Legal. Mas você vai ter que o poder de soltar bola de fogo. E ele é isso. Ele só tem poderes de fogo, mas está aí como o nosso querido Toche Humana. Aí, além do Toche Humana, também vamos ter a Mulher Invisível, né? E tal. Você pode estar virando. Essa daqui, ó. Bem simples. O design da skin dela. Bem legal. Ela vai ter alguns poderes. O primeiro poder mais comum é ficar invisível, ó. E tem toda uma animação muito boa. Olha isso. Ela ficando invisível e eles ficando muito bem. Muito bem feita. Muito bem feita. Ela vai ter também esses poderes, né? Que são ataques aqui. Eu não lembro qual é o poder dela. Se é a energia, a barreira que ela ataca. Eu não sei. Mas ela são desses poderes aqui. Que parecem até bolhas, galera. Deve causar sim dano no inimigo. Ela faz o inimigo flutuar. Ah, ela levita os inimigos. Tipo, uma grava... Ou a uranaca da vida. E tal. Bem legal. Bem legal mesmo. Eu não sabia desse poder não, galera. Eu não sabia. E ela também vai ter o super escudo para se defender. Igual o do Dr. Destino. O escudo. Só que a diferença é que é azul. Mas a defesa é praticamente igual. E é muito foda mesmo, galera. Muito foda. Muito foda mesmo. Dá para você juntar o escudo e invisibilidade aqui e tudo mais. Mas é muito foda. Muito foda. Agora vamos para os próximos personagens aqui. Nós temos aqui o Sr. Fantástico, né? Que é o Homem Elástico. Ele vai ter esse poder que é o teletransporte dele. Aqui, ó. Vai abrir isso aqui. Aí você vai basicamente poder andar com o cara aqui. Você anda com o teletransporte dele para onde você quiser. E depois você ativa. Ele vai aparecer aqui, ó. Muito legal mesmo, galera. É um poder de teletransporte, tá? Outra coisa, ó. Quando você anda, quando você pula, seus braços vão se elastificar. Então, tipo assim, quando você der um soco, ele vai dar uma de Luffy da vida, sabe? Vai ficar meio elástico da vida. Então ele tem praticamente um poder que a Gomo Gomo tem antes de ser Nika, tá? Não estou falando da parte de Nika. Estou falando da parte de Homem Borracha. Então é basicamente isso. Ele vai ter o poder de um Homem Borracha da vida. Mas a diferença é que ele não consegue fazer as baixas do Luffy, né? E isso é legal. Mas legal. Aí ele vai ter também aqui o super soco elástico, né? É um socão elástico, ó. Direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda. É um socão, basicamente. Você consegue acertar os inimigos meio de longe. E é isso, galera. Eu acho assim, tipo assim, de poder, poder, poder mesmo. Assim, o cara tem uns poderzinhos legais, né? Tão bofo. Meu Deus, que foda. Mas os poderzinhos dele é legal. Vamos ser sinceros. É legal os poderes dele. Tá. Aí, além do Dr. Senhor Fantástico, nós também vamos ter aqui o Coisa, né? Que é o último pra mostrar pra vocês o Coisa. O design tá bem legal do Coisa e tal. Bem focado nos quadrinhos mesmo, o Coisa. E ele vai ter aqui o Smash dele. É isso. É isso, assim, galera. No geral, assim, eu acho assim, os poderes têm muito poder legal. A Adam ser a Adam boa mesmo. Eu acho que, tipo assim, se tivesse mais heróis, a Adam ia ser perfeita. Mas ela não tem. Mas ainda assim, é um Adam muito bem feito. Tanto Galacto, Galactos, como Dr. Destino, a Mulher Invisível. E até mesmo o Senhor Fantástico muito boa. Coisa mais simples. Ele já não tem tantos poderes. Mas já o Tocha Humana eu não curti muito, não. Foi o que eu menos gostei, na minha opinião, é sincera. Eu não gostei. O Galactos foi o mais foda de todos, de todos mesmo, na minha opinião. Mas, assim, vai ser basicamente esses seis personagens. Acho que se tivesse mais personagens, ia ser mais interessante. Mas ainda assim, é uma Adam boa, legal e divertida. Tem um conteúdo bem interessante pra quem gosta de Adam, vamos dizer, de super-heróis. Não sei se dá pra juntar com outras Adam, mas ainda assim dá pra você jogar e se divertir no geral. Eu realmente espero ter curtido aí a Adam. Eu vou deixar o download na descrição do vídeo. Não esqueçam do like, se inscrever no canal, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até a próxima.